Então deixa o papai mostrar pra vocês o que acontece com o mentiroso. Tá vendo esse galhinho aqui? Vamos imaginar que esse galho são vocês dois. Vocês vão me contar a verdade, crianças? Não! Olha só o que acontece com quem mete pro papai. Não, pai, eu confesso, foi eu. Eu o quê? Ah, pequeno Jonathan, agora tu me paga!